Olá, pessoal! Eu sou o Hélio Frois. Hoje aqui a gente vai estar com a Rô Serqueira, que é diretora do Curta Sob a Terra Vermelha, que foi inspirada na peça Envelopes, da Cite Atro no Escuro. Ela tem uma história para contar com a gente. Vai aí, Rô! Oi, Lu! Oi, todo mundo! Espero que estejam todos bem. Então, estávamos nós produzindo o primeiro filme que a No Escuro participou, no curta-metragem, baseado na peça Envelopes. E aí a gente estava lá, a gente precisava dar a Kombi da No Escuro para essa produção. E fomos nós, então, um dia antes das filmagens, abastecer a Kombi, porque a gente ia usá-la. E a gente foi para um posto de gasolina que tinha dentro do Carrefour da T9, uma rua super movimentada, posto sempre lotado. Estávamos nós lá abastecendo esta Kombi, e enchemos o tanque. E antes da Kombi sair do posto, ela estava ainda agarrada lá do lado da bomba, ela pega fogo. Ela começa a pegar fogo. E nenhum extintor do posto funcionou. Nenhum. Eles foram até o escritório pegar um extintor lá. Nenhum funcionou. Acho que eles testaram uns quatro, cinco. E gerou um maior pânico, porque fez muita fumaça. A chama estava potente, né? E aquele carraiado, aquele tanto de carro fugindo, correndo, pronto quanto é lado, a gente correndo. E eu ficava assim, eu me afastei, congelei. Ele tinha estado de choque, assim, meio congelado. Eu só sabia que ele estava... Tuim, sai daí, Tuim, Tuim, sai daí, Tuim. E aí o povo que estava mais perto de mim, começou a achar que tinha uma criança dentro da Kombi. E foi gerando umas pânico. Meu Deus, tem uma criança na Kombi. E nada de não ter extintor que funcionasse, que apagasse aquele negócio. Porque eles não funcionaram, né? E aí o Tuim, bravamente, bravamente, entrou nessa Kombi e foi dirigindo com a Kombi, pegando fogo para atirar, né? Ela ali do lado da bomba de gasolina. E aí ele parou o carro, assim, mas afastar ainda dentro do estacionamento, mas numa parte em que não tinha carro. E aí várias pessoas foram com o extintorzinho, né? É aquele... Juntos somos mais fortes. Foi o maior exemplo disso. Os extintorzinho que funcionavam. Pequenininho. E aí foi cada um lá, assim, a galera que estava perto, né? Tentando apagar o fogo. Só que o motor da Kombi não desligava. E a gente falava, desliga o carro. Tu desliga o carro. E o Tuim com a chave na mão, assim, né? E aí apareceu um anjo, né, Helio? Apareceu um anjo. Você lembra disso? Apareceu um cara do nada, assim. E aí ele meteu a mão ali naquele motor pelando, pegando fumaça lá, queimando ainda. E conseguiu desligar, né? E sumiu. Ele sumiu. Ele foi lá e sumiu. E aí, assim, a gente diz que foi a maior prova de que o Tuim produz qualquer coisa. Ele é realmente um grande produtor. porque o cara que dirige o carro em chamas, ele encara qualquer problema, assim, de produção. Foi um dia tenso, né? O coração disparou durante um tempo maior. Mas agora a gente se diverte contando também. É isso aí, é isso aí, loucura. Obrigado, Rô. Aventuras. Beijo pra vocês. Saudades demais. Beijos. Vamos lá.